E aí, continuando a série que eu comecei, onde eu invisto de verdade uma carteira do zero, 250 reais por mês, eu nunca investi dessa forma, com limite de 250 reais por mês, vamos ver se eu consigo com sucesso, e essa carteira é totalmente focada em dividendos. Então, eu vou até fugir um pouco de algumas premissas que eu tenho, eu invisto bem pouco em FIIs, mas eu vou pôr um pouquinho a mais de FIIs nessa carteira, vamos ver se a gente consegue bons resultados, eu tenho certeza que sim, não sei se estão bons quanto a minha carteira normal, padrão, mas que eu tenho certeza que vamos colher bons resultados, vamos sim. Então, o segundo aporte agora, nós já aportamos três ações, agora vamos aportar um FII, o FII que eu escolhi para aportar agora é o XP11, eu vou explicar porquê. Começando aqui, dando uma visão geral dos números, a gente vê que ele é um FII de setor industrial, então fica, eu almejo uma recuperação aí em 2021, melhora, digamos, o setor é interessante, então o patrimônio dele é bem grande, o dividend yield de 6,55, a gente compara aí com o BTGLG11, que é um dos meus favoritos aqui, ele está pagando o dividendo melhor nos últimos 12 meses, o XPLG11 também está pagando melhor que o XPLG11, que o HGR11, que o XPM11, então ele está com bons dividendos. E pegando nos últimos três meses e analisando isso, está um pouquinho abaixo do BTGLG11, mas ainda está muito bem, o BTGLG11 eu só não aportei nesse momento porque ele deu umas subidas aqui, eu acho que talvez ele possa aí dar uma diminuída. E analisando esses três meses aí, daria 6,44 para o XPM11, 6,48 para o BTGLG11 e 5,76 para o XPLG. Então ele está bom aí, pelo PVP também está bem interessante, 1,03 e está aqui o motivo para eu ter, neste momento aí do BTGLG11, que está 1,14, mas é um FII que eu gosto bastante. E ele é um FII bem diversificado, aqui não trouxe os números certos, mas ele é um FII que tem também uma boa quantidade de imóveis e as taxas dele é bem aí, bem ok, né? Está em média aí com o mercado, 0,75, 0,60 aí, vai depender. E está aqui a taxa em regra de cascata. Bom, aí quando a gente vê o resultado por cota, ele consegue um resultado acima do dividendo que ele está pagando, ele está pagando 62 e está recebendo aí 64. Então ele está acumulando uma gordurazinha para possíveis problemas, dando aí já uma reserva acumulada de 19 centavos por cota. Então ele já tem uma boa gordura aí, né? E está acumulando mais. Estive aqui no histórico. Histórico recente bem, ok. De vez em quando dá umas osciladas, mas como ele está fazendo a gordura, ele está conseguindo fazer o seu plano de manter 62 centavos por cota bem estabilizada, né? Vendo aí a vacância, a gente percebe que tem uma certa vacância aí, 7,3% em janeiro. Mas tem gente que não investe em FII por conta disso. Para mim, tem um lado positivo também. Porque significa que nós temos aí uma possibilidade de 7,3% de aumento nos aluguéis. Porque esse 7,3% for alugado, vai aumentar nos aluguéis. Então a gente tem que ter calma. O aumento está difícil da economia. Quando eles conseguirem alugar isso, é mais dividendos. O setor é bem diversificado, como a gente pode ver aqui. Tem outros, farma, logística, automotivo, alimentos, comércio, tecnologia, bastante, né? O reajuste aí é mais pelo IGP-M, o que é bom, 59%, tem 40% aí IPCA. O mês de reajuste de contratos é bem diversificado, exceto janeiro, que tem uma taxa maior aí de reajustes. O que é bom agora para o resultado de fevereiro, inclusive, né? E os vencimentos de contratos vencem 76% depois de 2024 ou depois. Então, bem longos aí os contratos. E os investimentos aí por classe de ativos, eles têm 93% em imóveis, 2% em outras cotas de FIIs e 5% em renda fixa. E outra, aqui para você ver, a quantidade de ativos imobiliários é bem grande, né? Olha só. São bastante ativos. E diversos tipos, a maioria aqui, na verdade, acaba sendo o contrato típico, né? Esse é um ponto que não é tão legal assim, mas tudo bem, o setor industrial não é tão fácil você sair assim, ficar trocando para pagar um aluguel menor, né? E aí, em questão dos imóveis, eles adquiriram um novo imóvel aí que pode representar um valor aí mensal de 2 centavos e meio. Então, é mais um aumento aí, quando eles conseguirem alugar isso, vai dar um aluguel maior aí para o... Embora eles destaquem aqui que pode reter aí 5%, esse valor pode não ser tanto assim, mas o interessante é que é mais uma possibilidade aí de aumento. Então, não tem que ficar vendo a vacância como ruim somente, tem o lado positivo, né? Agora, vamos mostrar aqui eu comprando a ação realmente. Eu prefiro ações do que FIIs, né? Do que fundos imobiliários, mas como a carteira é focada em dividendos, eu acho que pelo menos esse começo aqui, principalmente, pode ser importante, é interessante ter alguns FIIs para dar dividendos mensais e ajudar nos nossos aportes. Então, eu vou começar aí pegando um FIIs, vamos explorar o mercado aqui e vamos digitar aqui o nome do FI. E o FI que eu acho interessante no momento, poderia ser o XPIN11. Vamos aqui, é o FI Industrial. Eu vou comprar, vamos ver aqui o valor, vou comprar uma cota só, né? Aí, manual, a corretagem, continuar para revisão. E assim ficou minha carteira, tem o Banco ABC, a Engie, a Sanepar e o XPIN11. Tudo aí focando no dividendo sempre. Vão ter novas empresas de dividendos, com certeza vai ter Thaís, a Transmissão Paulista. E no próximo vídeo eu vou passar por diversas empresas aí da Bolsa de Valores, só as melhores pagadoras de dividendos. Vou comentar uma a uma rapidinho. Esse vai ser o terceiro vídeo. E no quarto eu vou fazer finalmente aí o planejamento da minha carteira. E aí esse vídeo vocês não podem perder. Eu gostaria que vocês comentassem aí embaixo. Devo continuar também aportando em FIIs ou não? Lembrando que a minha especialidade mesmo é ações. Mas como a minha proposta aqui é dividendos, eu não posso fugir aí de investir em ações em FIIs também, né? Então, espero que vocês tenham gostado e comenta aí. Um abraço e até o próximo vídeo.